O Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, IMEA, completa nesta segunda-feira, hoje, 17 anos e vai inaugurar hoje à noite a sua nova sede. E para falar sobre o trabalho realizado pelo Instituto, a gente conversa ao vivo aqui no Jornal do Meio Dia com o superintendente do IMEA, Otávio Ceridoni. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Andiana. Presidente, essa nova sede aí vai dar uma melhor estrutura para o trabalho do IMEA. Agora, eu gostaria que o senhor explicasse primeiro, para o produtor, que é o interessado mais direto no trabalho que o IMEA realiza, qual é o benefício que ele tem do Instituto? Bom, o IMEA levanta uma série de informações do agronegócio. Então, nós levantamos preços, indicadores de safra, condições de lavoura e tudo isso é muito importante para que o produtor possa tomar uma decisão... Dar o norte para ele. Isso, e justamente com a ampliação da nossa sede, a gente aumenta as possibilidades, porque a gente estava no espaço reduzido, agora o espaço aumentou quatro vezes e a gente pode até começar a pensar em levantar informações de outras cadeias, que a gente já não trabalha hoje, né? Hoje a gente trabalha com soja, milho, algodão, pecuária de corte, leite... A madeira. A madeira ainda não. A madeira ainda não. Já fizemos alguns trabalhos com madeira no passado, alguns diagnósticos, em parceria com a Arefloresta, o Senar, com o Cipem, mas ainda não temos nenhum trabalho de rotina para eles. O norte também não é para o produtor somente, também é para os governos. Desses 17 anos, algumas políticas públicas foram criadas, foram desenvolvidas por conta, com base nesses trabalhos. Sem dúvida, a gente vem realizando uma série de estudos ao longo desses 17 anos, para justamente subsidiar investimentos no nosso Estado, então a atração de investidores para cá e também a criação de novas políticas. Então o IMEA entrega um estudo técnico para que as nossas lideranças possam ter argumentos sólidos, né? Ir lá conversar com os nossos governantes, enfim, atrair essas políticas para o nosso Estado. O que a gente teria de exemplo aí do que foi alcançado? É, a gente fez uma série de diagnósticos, diagnósticos da piscicultura, da suinocultura, da bovinocultura, que certamente ajudaram a dar um rumo para essas cadeias e também, de mais concreto, por exemplo, a gente auxiliou na redução do ICMS, da bovinocultura de corte, durante a crise frigorífica, alguns anos atrás. Também colaboramos bastante com o aumento de prazo de financiamentos para a reforma de pastagem, por exemplo, o aumento de prazo, aumento, por exemplo, do volume financiado para os produtores do nosso Estado, que tem um tamanho de propriedade média um pouco mais alto que dos outros Estados. Então a gente veio criando ao longo desses anos uma série de argumentos, provando que na realidade, a realidade do Mato Grosso e trazendo, auxiliando a trazer essas políticas para o nosso Estado, para os nossos produtores. Superintendente, o senhor falou aí em redução do ICMS. Aí, dentro disso, tem lá o atraso do repasse dos recursos do FEX, que do ano passado é o fundo de exportações de 400 milhões. E já se fala aqui que a produção de Mato Grosso pode via ser taxada com ICMS, em função desses atrasos nos repasses aí que foram criados com a lei Candir. O senhor acredita que qual o impacto que teria no agronegócio de Mato Grosso se tiver essa cobrança de ICMS, principalmente nos produtos que são dedicados à exportação? Nós acreditamos que os impactos, caso haja uma cobrança dos produtos exportados, vai ser muito grande para o nosso setor e para o nosso Estado. Hoje, por exemplo, a gente fez uma estimativa e se a gente comparar, por exemplo, com a logística, a cobrança de uma taxa de 9%, ela significaria fazer com que Mato Grosso ficasse até 600 quilômetros mais distante dos portos do nosso país. Então, na prática, uma cobrança de uma taxa como essa faz com que a gente receba, que o produtor nosso receba menos e, no longo prazo, isso pode fazer, na nossa opinião, com que o tamanho médio das propriedades aumentem. Por quê? A nossa propriedade aqui no Estado de Mato Grosso, ela não é grande porque o produtor aqui é mais capitalizado ou qualquer coisa assim. Justamente porque a renda do nosso produtor, ela é menor e eles precisaram ter um ganho de escala para ter uma renda no final do mês do mesmo tamanho. Então, se a gente tiver uma redução da receita dos produtores por uma cobrança de um imposto como esse, certamente, para ficar mais competitivos vão ter que ser maiores e a riqueza vai ser menos distribuída na nossa economia. Essa análise, ela pode fazer parte desse trabalho que o IMEA vai fazer agora sobre a perspectiva para os próximos 10 anos ou não? Bom, para os próximos 10 anos, a gente tenta entender, de acordo com a demanda mundial, China continuando crescendo, principalmente os países asiáticos, com a população aumentando renda, onde, quais países e como o Mato Grosso pode auxiliar para poder suprir essa demanda mundial de alimentos. Então, a gente sabe que, por exemplo, o Mato Grosso hoje tem quase 24 milhões de hectares de passo. Desse total, aproximadamente 16 milhões podem ser convertidos em áreas agrícolas. Para vocês terem uma ideia, a área agrícola atual é de 9 milhões. Quer dizer, a área que a gente tem disponível que pode ser transformada em agricultura é quase o dobro da área atual produzida. Então, a gente tem um grande potencial, mas a qual velocidade que isso vai acontecer? Então, isso depende de vários fatores, é isso que a gente vai tentar estimar agora para 2025. E, certamente, algo como um imposto dessa natureza pode impactar essa velocidade. E nessa questão aí do desmatamento, a gente sempre ouve o seguinte discurso, né? Partindo dos grandes produtores, né? Dos agricultores. Eles diziam, ó, quem derruba a floresta é o pecuarista. É isso? Bom, é difícil afirmar isso. Na verdade, hoje, o desmatamento caiu muito, caiu mais de 90% nos últimos 10 anos. Mas Mato Grosso continua ainda liderando. É, continua, ainda existe isso. É importante apurar se esse desmatamento é legal ou ilegal, né? Porque mesmo hoje sendo muito difícil, ainda é possível abrir algumas propriedades. Quem tem, por exemplo, uma propriedade na Amazônia, ele tem direito a abrir 20% da sua área. Então, existe a necessidade de apurar isso. Mas acho que o importante que a gente tenta levar para o produtor é que, apesar desses percalços, o Mato Grosso é o estado com a produção mais sustentável do Brasil. Mais de 60% da nossa área ainda é preservada. Nós utilizamos as melhores práticas de produção agrícola, como plantio direto. produzimos duas ou até três safras no ano. Então, a nossa produção realmente é muito sustentável. É um orgulho produzir em Mato Grosso. E a gente ainda tem alguns gargalos, mas certamente podemos levar o que existe de bom do nosso estado. Superintendente, evidentemente, o IMS pauta pelas demandas dos produtores. Mas o Instituto hoje tem trabalhado também para atender algumas informações para o consumidor, com números do varejo, da carne hoje na gôndola para as pessoas. Por que esse foco agora? E só complementando aí a pergunta da Evane, só para agregar aí. E o pequeno produtor, ele tem essa assistência também do e-mail? Bom, algumas cadeias que a gente trabalha, por exemplo, o leite, que é majoritariamente feito por pequenos produtores, a gente já realiza um trabalho. E a gente começou há pouco tempo atrás esse trabalho no varejo, entendendo aí quais são os principais produtos consumidos e o custo da nossa cesta básica. Então, hoje a gente levanta ali não só os produtos produzidos aqui no nosso estado, mas também tudo aquilo que impacta no custo do dia a dia das famílias. Bom, isso é algo que é importante e com certeza ajuda também a gente entender as diferenças aí entre os mercados do varejo, do atacado e lá no produtor. Superintendente, obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio Dia e parabéns pela nova sede. Eu agradeço, muito bom para a gente estar nesse momento especial do IMEA, vir aqui poder falar com vocês. Obrigado. Obrigada, superintendente.